E muita chuva pode gerar outros problemas, como por exemplo o aumento das arboviroses. Em Telflotone, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve um novo sistema para atender e tratar pacientes com suspeita de dengue, chikungunha e zika. O anúncio do novo sistema foi realizado pelo coordenador de Vigilância em Saúde, Tadeu Ramalho, o diretor da UPA, o médico João Lauro, e o coordenador de Atenção Básica, Joanis Oliveira. Eles consideram que houve uma escalada dos casos de dengue e chikungunha na cidade após o fim de ano e as feiras escolares. Nós tivemos um lira em outubro que bateu 2,4. Já o novo lira de janeiro, ele bateu em 4,5. O que isso significa para nós e para a população compreender? De cada 10 imóveis visitados, em 4,5, quase metade, eu tenho pontos de acúmulo de água apresentando larvas para a formação do mosquito. Ou seja, é como se metade dos nossos imóveis hoje estivessem com algum foco larval. E, consequentemente, isso nos preocupa muito, principalmente mediante o cenário de Minas Gerais, que já na segunda-feira já decretou o estado de emergência, sendo o estado campeão nos casos positivos de arbovirose no país. Desde o início do ano, a prefeitura tem realizado ações de combate ao mosquito transmissor, de casa em casa, nas ruas e lotes vagos. Para vocês terem ideia, nós já fizemos 86 bloqueios intercostais com veneno na cidade, isso só no mês de janeiro, 28 dedetizações e visitamos 22.629 residências de teoflotônio. Então, nós estamos trabalhando muito, mas sem a participação da população, nós não conseguimos vencer essa possível epidemia. Então, assim, nós já colocamos também os carros fumacê para funcionar nos bairros onde a gente está tendo grandes índices de notificação. Tadeu salienta que cinco bairros têm maior concentração de focos do Aedes aegypti. Ele pede apoio à população para erradicar os criadores antes que a situação se agrave ainda mais. É evidente que sem a participação das pessoas, nós não vamos conseguir vencer. E o que chamou a atenção também no Lira é que a grande quantidade desses focos larvais se dá principalmente em reservatórios de água. Então, por favor, pessoal, fique atento aí, que a gente pede aqui uma pessoa da residência pelo menos 10 minutos por semana verifique todo o quintal e possivelmente acabe com esses pontos de água. Se nós não tivermos pontos de água, nós não temos o mosquito que transmite. Tem também o carnaval, que eu gostaria de alertar a vocês, a população, no sentido de que nós temos o vírus circulante, é o dengue tipo 1, predominante em interflotone. Porém, nós estamos com alguns casos de tipo 3 na Bahia e em Belo Horizonte, que são justamente os principais destinos de carnaval de nossa população. Então, por favor, quem for viajar também, utilize repelentes, dê preferência a blusas e blusas longas, a gente sabe, principalmente no período noturno, para que a gente não coloque em circulação dentro do município uma outra cepa de dengue, que consequentemente poderia até fazer reinfecções dentro do nosso município. Para facilitar o acesso à população aos diagnósticos de dengue e chikungunya, que são os vírus predominantes em interflotone, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu uma nova rotina. As pessoas, ao invés de superlotar, sobrecarregar a unidade de pronto-atendimento no centro da cidade, deverão procurar as 42 equipes de saúde da família, que ficam mais próximas da casa do paciente, para facilitar o diagnóstico e, principalmente, o encaminhamento em caso de necessidade. O diretor técnico da UPA diz que serão 50 pontos à disposição da população dia e noite. Assim, não haverá necessidade de sobrecarregar a unidade que atende 60 municípios do Nordeste Mineiro. Nós colocaremos o mesmo atendimento que será feito na UPA, será feito também nos PSFs. Com isso, nós estaremos abrindo praticamente 50 portas de atendimento para a população em geral. Por que 50 portas? Temos 41 PSFs, todos com médicos, temos 7 PSFs noturnos, são 48, temos a UPA, 49, e temos alguns pacientes que serão direcionados para a coleta dos exames, não saem. Então, a gente está falando em 50 unidades de saúde dentro de Teoflotone e da região que vai atender essa população em geral. A UPA só deve ser procurada para atendimento imediato, segundo João Lauro, se o paciente tiver sintomas com hemorragia. A clínica é soberana. Então, a clínica da dengue e da chikungunya parecem muito durante um período, só que diferencia, o paciente com a chikungunya é um paciente que vai apresentar 2, 3 dias de febre alta, enquanto da dengue vão de 2 a 7. O paciente com a chikungunya, a queixa maior deles são as artralgias. O que significaria isso? Dores articulares, edema, 30% dos casos de chikungunya apresentam conjuntivite, coisa que na dengue não é comum. Então, o sintoma clínico, uma anamnese bem feita, vai diferenciar o possível diagnóstico para dengue e para chikungunya. E lembrar que o tratamento de ambos vão ser hidratação, muitas das vezes, os casos leves, hidratação oral, pode ser feita em casa, e tomar medicamentos sintomáticos. Faça o alerta para evitar medicamentos anti-inflamatórios, por conta da questão da dengue hemorrágica. Então, se tiver que optar, analgésico como dipirona ou paracetamol e hidratação, para um e para o outro. Além das ações de limpeza na cidade, a prefeitura realiza o projeto Troca-Troca. As pessoas entregam materiais recicláveis para receber itens escolares. As embalagens eliminam criadores do mosquito. Joanis diz que os PSFs têm que ser o socorro rápido das pessoas com suspeita de contaminação para receber o tratamento adequado. A atenção primária, ela tem que ser a porta de entrada, igual o doutor João Loro falou, porque eu não consigo resolver ali as urgências e emergências que delongam mais prazo, mais cuidado, mais intervenção. Enquanto que os sintomas base da dengue é simplesmente hidratação, repouso e uma vez ou outra, caso mais dor, um paracetamol ou um adipirona. Ela não se evolui, basta ao longo do tempo, normalmente seis a sete dias, a pessoa já está com o corpo melhor e já está na sua rotina normal.